eminentemente técnico jurídico que trabalha na defesa dos interesses. Nós interrompemos a transmissão da audiência pública da Comissão de Educação porque foram abertos os trabalhos aqui no plenário, mas você continua acompanhando ao vivo pelo portal da Assembleia o debate sobre a decisão do Tribunal de Justiça de Minas que considerou inconstitucional que diretores de escolas estaduais aposentados tenham remuneração em dobro, possam optar pela remuneração em dobro do cargo de professor mais o adicional pelo cargo de diretor. E aqui no plenário hoje uma pauta com nove projetos para análise dos deputados. Neste momento está sendo feita a leitura da ata das reuniões da reunião anterior. Vamos acompanhar. Às 14 horas e 13 minutos, havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Oswaldo Lopes, segundo secretário a Diadoc, procede a leitura da ata da reunião anterior que é aprovada sem restrições. O deputado João Leite, primeiro secretário a Diadoc, lê a correspondência constante de ofícios. Isso posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando lhes são encaminhados o projeto de lei complementar número 30 de 2019, os projetos de lei números 1.013 e 14 a 1.317, 1.320 e 1.323 de 2019. Os regimentos números 4.086 a 4.090, 4.092 a 4.097, 4.099 a 4.144, 4.146, 4.147, 4.149 a 4.153 de 2019. E os requerimentos ordinários números 742 a 745 de 2019, proferem discursos dos deputados delegados Eli Grilo, André Quintão, Carlos Pimenta e doutor Jean Freire. Nesse passo, o presidente registra a presença nas galerias de alunos das escolas municipais Padre João Evangelista e José Antônio Pinto, bem como do prefeito municipal regional do Saturnino Cardoso, do vice-prefeito Ednei Martins e de vereadores, todos do município de Corrego Danta. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência profere decisões, determinando que o projeto de lei número 1.204 de 2019, que havia sido distribuído em segundo turno, a comissão de fiscalização financeira, seja redistribuído à comissão de administração pública para parecer. Que o projeto de lei número 1.178 de 2019, que havia sido distribuído à comissão de educação, seja redistribuído à comissão do trabalho para parecer. Em razão da natureza da matéria, ficando mantidos as distribuições às comissões de justiça e de administração pública e os demais atos processuais praticados até o momento. E que o projeto de lei número 1.098 de 2019 seja anexado ao projeto de lei número 3.61 de 2019, por guardar e semelhança entre si, em forma ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 3.881 a 3.887 e 3.889 a 3.891 de 2019. Defere cada um, por sua vez, os requerimentos ordinários números 7.43, 7.42 e 7.44 de 2019 e profere decisão determinando, em virtude do desarquivamento do projeto de lei número 2.048 de 2015, a sua anexação ao projeto de lei número 1.237 de 2019, por guardar em semelhança entre si, após questões de ordem suscitadas pelos deputados Fernando Pacheco e Cleitinho Azevedo, o presidente verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 27, às 10 e às 18 horas. Nos termos dos editais de convocação e para a ordinária também, de amanhã, às 14 horas, anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não há oradores escritos, quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada e vamos suspender temporariamente os nossos trabalhos para entendimentos. Bom dia, são 11h34, retomamos aqui, os trabalhos foram retomados pelo presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, nesse momento, pela ordem, fala o deputado Alencar da Silveira Júnior, vamos acompanhar. Com certeza que não vai estar nessa pauta, não está, a comissão ainda, João Magalhães se reúne só na terça-feira, mas aqui o presidente da Abramult. São provedores, aí eu peço atenção do plenário, dos telespectadores da TV Assembleia que nós criamos há 24 anos atrás. Peço atenção, porque são provedores do interior de Minas Gerais. E o que acontece hoje, presidente, no projeto que vem aí do incentivo fiscal ou da prorrogação que nós estamos votando favorável para o fundo, o dinheiro que vai para o fundo da pobreza, estão incluídos esses provedores, provedores hoje que geram recurso, geram emprego e geram, acima de tudo, a cultura, ou melhor, a tecnologia no Estado. Então, eu gostaria de pedir a vossa excelência e a atenção desse plenário que nós estamos tentando com uma emenda, retirando fora os pequenos provedores, provedores esses que são investidores, que são empreendedores em cada município, de cada deputado que está aqui. A retirada e esses 2% desses provedores pesa muito, senhor presidente. Eu quero lembrar que nós estamos tirando o incentivo, nós estamos taxando os pequenos, mas os grandes, como o Vivo, como o Claro, como o TIM, como o Nextel, como o NET, esses continuarão tendo os 2%. A Oi e outros tantos. Agora, os pequenos, senhor presidente, que estão gerando emprego, esses, sim, nós precisamos ajudar. Então, eu conto com o apoio de cada um dos senhores. Essa emenda foi da Abramute, foi assinada pelo deputado Alencar da Silveira Júnior. Estão usando o meu mandato na representação da força do trabalho nesse Estado. Eu já colocava antes que nós temos que ver também a situação dos postos que estão. A CEMIG cobra, da Oi, da Claro, da TIM, dos provedores grandes, cobra R$ 4,00 para a utilização dos postos. E cobra desses provedores, senhor presidente, R$ 10,50 até R$ 15,00. Então, ao invés de incentivar o trabalho dos pequenos, o governo hoje continua incentivando o trabalho dos grandes. Se juntar todos os pequenos, vai dar o grande, senhor presidente. Mas com o grande, o deputado Noraldino lembrava bem, os pequenos provedores, senhor presidente, que estão nos grotões, naquelas cidades onde os deputados aqui estão preocupando e transformando com as nossas emendas. Peço atenção e o apoio para que a gente possa, até na próxima semana, aprovar essa emenda e que o deputado João Magalhães possa conversar com o governo e ver. Eu tenho certeza que uma emenda dessa natureza não será votada. Segundo, nós estamos, senhor presidente, também com os nossos companheiros aí hoje que usam as bikes aqui, bikes em Minas Gerais e em Belo Horizonte, que estão sofrendo os acidentes quando saem de Belo Horizonte e vão até o Alphaville. A querida do Preto, do deputado Tiago, do deputado Alencar. É só lembrar o seguinte, não estão sendo respeitados nas estradas, nos acostamentos. Então, um grande movimento para os ciclistas, o pessoal da bike, que anda terça, quarta, quinta de manhã, seis horas da manhã, será feito nessa Assembleia, na Prefeitura de Belo Horizonte, no DENIT, na obra da 040, pedindo atenção e condição de continuar olhando. A convivência com o carro tem que existir, mas, acima de tudo, tem que ter o respeito e o apoio daqueles que fazem a sinalização nas estradas. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Deputado Bartô, questão de ordem. Bem, estou aqui para enfatizar o pedido do Alencar. Uma das emendas que a gente protocolou com relação a esse projeto que visa aumentar impostos é justamente tirar essas empresas de pequeno porte que sofrem mais com os impostos, né? Dentre outras emendas também que foram apresentadas, tem a diminuição do prazo, a diminuição da alíquota. Enfim, estamos na luta contra esse projeto de aumento de imposto. Então, até peço aqui a todos os presentes que estão aqui, tomem mais conhecimento. Eu estive conversando com algumas lideranças aqui do movimento. Então, tomem mais conhecimento desse projeto para poder interpretar melhor, entender melhor, e também se posicionar, pois é muito importante a gente estar derrubando essa questão de mais impostos. Minas não aguenta. Acho que está bem intuitivamente isso daí. Então, obrigado, presidente. Votação em segundo turno do projeto de lei 1022 de 2019 do Tribunal de Justiça, que unifica os quadros de pessoal das justiças de primeira e segunda instâncias do Estado de Minas Gerais e da outras providências. A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1, que apresentou ao vencido em primeiro turno. Encerrada a discussão em plenário, a presidência informa ao plenário que no decorrer da discussão foram apresentadas ao projeto nove emendas, sendo três da deputada Beatriz Herqueira, que receberam os números 1 a 3, duas da deputada delegada Sheila, que receberam os números 4 e 5, e quatro dos deputados Gustavo Aladares, Sábio Souza Cruz, Cássio Soares, André Quintão, Inácio Franco, Ulisses Gomes e Luiz Humberto Carneiro, membros do Colégio de Líderes, que receberam os números de 6 a 9. A presidência, nos termos do inciso terceiro do artigo 173 do Regimento Interno, deixou de receber a emenda número 5 da deputada delegada Sheila, por ser idêntica à emenda número 3. Nos termos do parágrafo 4 do artigo 189 do Regimento Interno, as emendas números 1 a 4 e 6 a 9 serão votadas independente de parecer. Vem à mesa acordo de líderes em que a totalidade dos líderes deliberam seja invertida a preferência na votação, de modo que as emendas números 6 a 9 sejam apreciadas nessa ordem antes das emendas números 1 a 4. A presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento. Em votação, substitutivo número 1, salve emendas. Para encaminhar, com a palavra, a deputada Beatriz Serquina. Presidente, bom dia. Colegas parlamentares, bom dia. Bom dia a todos os servidores que estão aqui, através do Sergius Mig, Sinjus e Sindojus. Eu estive aqui na tribuna para discutir o projeto de lei 1022. Sou autora das três primeiras emendas. Não foram construídas por mim, mas foram construídas na interlocução com os três sindicatos. No dia que o projeto estava em discussão para a votação aqui no plenário, a votação não aconteceu, no entendimento de que nós buscássemos uma interlocução para a negociação do conteúdo apresentado por mim, mas sendo interlocutora desses três sindicatos. Isso já tem um tempo. Eu soube que o presidente do Tribunal de Justiça esteve conosco, aqui conosco na Assembleia Legislativa, e nós buscamos fazer o papel da mediação e dessa interlocução política do conteúdo que nos importa, que é a defesa dos servidores. Eu mantive o compromisso com os três sindicatos de não retirar nenhuma das três emendas que permanecem aqui no plenário, mas também mantive o compromisso de nós buscarmos a mediação para avançarmos. Eu fui dirigente sindical por quase uma década e apresentei muitas emendas assinadas por bancadas em nosso nome aqui na casa. Invariavelmente, nós perdíamos todas as emendas apresentadas porque tínhamos uma decisão de blocos e de governo à época contra esse posicionamento e essas construções. Eu consultei os três sindicatos na nossa interlocução de que eu não veria nenhum problema em manter as três emendas, votando-as e colocando-as sob a possibilidade da vitória ou da derrota. Poderia perfeitamente marcar posição, manter posição, mas eu acho que não é o meu papel como deputada marcar posição para que eu faça o meu momento, talvez importante, junto a cada servidor. Nós precisamos avançar no conteúdo que represente algum avanço para os três sindicatos aqui presentes. E, exatamente essa foi a tentativa. A redação que foi agora apresentada pelo Acordo de Líderes, ela foi avaliada pelos três sindicatos. Não é tudo o que nós queremos. Não vejo ainda motivos para o tribunal fazer a limitação da promoção vertical, mas nós saímos dessa posição do tribunal para um avanço de 25% sobre os cargos que estão lá colocados na unificação das carreiras. O debate sobre o aproveitamento do concurso em vigor foi plenamente recebido com uma redação, com os cuidados que os três sindicatos leram e nos ajudaram nessa redação. E nós tentamos muito avançar na terceira emenda, que é relativa à carreira do oficial de justiça avaliador, que nós não conseguimos avançar. Então, eu conversei com a direção do Sindujus e diria a eles que assumiria aqui no plenário esse compromisso, chamando os nossos líderes, André Quintão, do qual já tenho a anuência dele, Gustavo Valadares, Cássio Soares e Sávio Souza Cruz, para que nós possamos, de forma concreta, mediar uma negociação do Sindujus com o Tribunal de Justiça, para que nós possamos avançar nas demandas das carreiras, das discussões que o Sindujus trouxe, porque existiam outras questões que não foram contempladas na emenda que foi apresentada. Então, eu venho à tribuna, nesse momento, explicar o processo que nós buscamos mediar nesse período. Repito, podemos fazer a votação individual das nossas emendas, porque mantive todo o compromisso com vocês. Mas nós precisamos avançar. É a avaliação que nós construímos hoje de manhã. Avançar naquilo que nós conseguimos nesse momento e de modo que seja aprovado no plenário. E o compromisso nosso de manter as discussões das carreiras e da vida dos servidores do Poder Judiciário, não quando vier o próximo projeto de lei do Tribunal de Justiça, mas ter essa política de forma que a gente se antecipe e a gente paute essa agenda daquilo que precisa ser resolvido pelo Tribunal de Justiça em relação aos seus servidores. Então, eu queria trazer esse retorno explicando de forma mais coletiva em que, pese no período da manhã, nós já reunimos com as direções dos três sindicatos, com esses encaminhamentos pactuados, com os três sindicatos, e esse compromisso que eu peço que os demais líderes e que o presidente da nossa casa se comprometa conosco para que nós possamos ir ao Tribunal de Justiça com o Sindojus, evidente que com os demais sindicatos também. Mas a terceira emenda, que poderia ter sido acatada e não foi, ela não significa uma desistência da luta. Significa que, neste momento, nós não pudemos avançar o que nós almejávamos avançar. Mas eu peço ao Gustavo Valadares, ao Sávio Souza Cruz, ao Cássio Soares, o deputado André, que, então, já tem um compromisso, junto com o presidente da casa, que nós possamos avançar nas discussões para que as questões de carreira e da vida desses servidores sejam tratadas de forma mais cotidiana e que a gente se antecipe, preferencialmente que a gente consiga, na próxima semana, já indicar o agendamento dessa reunião para dar sequências a essa discussão com o nosso sindicato e com o tribunal. Fizemos audiência pública, demos voz aos que tinham que ter voz, todo mundo aqui entendeu sobre a carreira, todo mundo aqui entendeu que não precisa ter limite na carreira. essa interlocução que eu fiquei com a responsabilidade de fazê-la, nós acredito que avançamos. É muito difícil eu fazer assim, caminhar a mão de votação, gente, porque a minha história sindical é uma história um pouco mais radical. Já perdi muitas emendas em plenário dessa casa. Mas eu não acho que vale a pena a gente perder a interlocução da negociação, porque nós queremos mais do que o que está aqui hoje. O que está aqui hoje não resolveu os problemas. Nós queremos mais. Mas ter mais e possibilitarmos mais discussões e possibilitarmos mais avanços, a gente precisa manter a nossa capacidade de interlocução política. Então, eu reafirmo esse compromisso com vocês. Achei muito importante a gente garantir a questão do concurso, porque se ela não estava clara, e avançarmos um pouco mais em relação à promoção vertical. Que, claro, que não é o que os sindicatos queriam, não é o que era o nosso desejo, mas essa interlocução foi possível nós chegarmos até aqui. Deputada Sheila. Bom dia a todos. Deputada, só, nesse momento não cabe a parte. Em seguida, eu estou para encaminhar a deputada Sheila, porque no encaminhamento não pode ser dado a parte. Então, retorna a palavra à deputada Beatriz Serqueira em seguida para encaminhar a delegada Sheila. É, passei essa vergonha. Desculpa, Sheila. Mas é isso, gente. Eu queria prestar contas a vocês. Essa é a avaliação que nós fizemos coletivamente com os três sindicatos. E tem o compromisso, a gente não vai mais reagir quando um projeto do TJ chegar. A gente vai se antecipar com as nossas agendas, forçando as discussões que precisam ser feitas. É por isso que eu estou na Comissão de Administração Pública. É por lá, é lá, que nós discutimos essas questões. Eu fiz esse compromisso com os três sindicatos. A defesa do concurso, acho que ela é muito importante no momento em que nós nos encontramos, de tanto ataque aos servidores públicos e aos concursos. E essa foi plenamente conquistada. Então, é um motivo de conquista. E saímos do lugar que nós nos encontrávamos há três semanas. E acho que agora nós temos que ter esse compromisso, que é o que eu estou reafirmando, primeiro com o Sindojus, de nós irmos ao tribunal, nos reunirmos para avançar nas negociações. Depois, com o Sejusmig e com o Sindjus, de nós continuarmos as discussões das carreiras, dos problemas, e fazer a interlocução política aqui na Assembleia Legislativa, sempre que for necessária, e nos antecipando, inclusive, as demandas que, porventura, o tribunal possa trazer. Agradeço, presidente, e agradeço a possibilidade da construção, junto com a direção dos três sindicatos, que foi uma interlocução muito importante, e que nós pactuamos o caminho o tempo inteiro do que deveria ser feito. Então, essa decisão também, em relação ao que nós avançamos nas emendas, foi uma decisão pactuada, construída coletivamente. Obrigada, presidente. Obrigada, pessoal. Com a palavra, para encaminhar, a deputada delegada Shelly. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente. Na pessoa de quem cumprimenta todos os colegas deputados, aqui aos representantes dos sindicatos, em especial, o pessoal do Sindojus, dizer que eu também apresentei duas emendas ao projeto. Essas emendas são mais especificamente voltadas às questões dos oficiais de justiça, porque fui procurada pelo sindicato e me sensibilizei com a situação. Tudo indica que as minhas emendas serão prejudicadas na votação de hoje, mas, para deixar bem claro aos colegas a razão, as razões da apresentação dessas emendas. O oficial de justiça, ele presta concurso para o cargo de oficial de justiça. No entanto, esse cargo não existe legalmente, não existe uma lei que estabeleça, que garanta a existência do cargo de oficial de justiça. Uma função tão antiga no Estado de Minas Gerais, no entanto, isso não é garantido por lei. E a minha emenda seria exatamente nesse sentido, para que seja incluído o cargo de oficial de justiça na lei, como forma de garantir esses servidores. Não é uma emenda que apresenta aumento de despesas para o Tribunal de Justiça, e sim uma garantia àqueles servidores que trabalham com essa função e prestaram concurso para exercer a função de oficial de justiça. Mas deixo aqui essa informação. Eu tenho certeza que as negociações avançam, mas eu considero um prejuízo, porque seria uma grande oportunidade para estar incluindo essa questão. É uma questão de dignidade a esses servidores que ocupam a função diuturnamente do Tribunal de Justiça. Então, muito obrigada a todos e contem comigo aí na continuação dessas negociações e deixo aqui as minhas lamentações. Em votação, o substitutivo número 1, salvo emendas. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. O — — — Vamos lá. Segunda chamada, em votação. Neste momento, os deputados analisam, então, fazem a votação do projeto de número 122 de 2019, projeto que estava motivando essa suspensão da atividade durante esta manhã por conta das emendas apresentadas ao projeto. Esse projeto faz parte de uma reestruturação do Tribunal de Justiça do Estado, unificando a primeira e a segunda instância. Como nós vimos nos encaminhamentos de voto, a deputada Beatriz Serqueira e a deputada Sheila, elas falaram sobre as emendas e o acordo que foi feito para o encaminhamento do projeto. Votaram sim, 51 senhoras e senhores deputados, 57 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Em votação, a emenda número 6. Sem parecer, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Sim. Segunda chamada. Em votação. O texto principal da proposta de reestruturação do Tribunal de Justiça do Estado já foi aprovado na forma do substitutivo número 1, que veio da Comissão de Administração Pública em segundo turno. O texto fez algumas alterações e na previsão de cargos. Nesse momento, os deputados estão votando uma série de emendas feitas, a de número 6 a 9, essa é a número 6, a de 6 a 9, foram apresentadas por um acordo de líderes para dar procedimento, cumprir o acordo para a votação do projeto da proposta. Votaram sim, 55 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovada a emenda número 6. Em votação, a emenda número 7. Sem parecer, a presidência... Senhor presidente, pode proceder à leitura da emenda, por gentileza? É regimental. Solicito ao deputado Tadeu Martins que proceda à leitura da emenda número 7. Emenda número 7. Acrescenta-se ao artigo 22 o parágrafo 6 com a seguinte redação. Parágrafo 6. O Tribunal de Justiça poderá, mediante resolução específica do órgão competente, indicar o número de vagas superior a até 25% incidentes sobre os limites previstos no anexo 2 dessa lei em cada classe subsequente das respectivas carreiras para os processos classificatórios de promoção vertical referida no parágrafo 1º deste artigo. Observadas as condições estabelecidas no seu parágrafo 4º. Em votação, a emenda número 7, sem parecer. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada. Em votação. Neste momento está em votação, então, a emenda de número 7 ao projeto de reestruturação das carreiras do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. A emenda número 7 foi proposta pelo Acunha Acordo de Líderes e deve prejudicar a emenda número 1. A emenda número 1 proposta pelo deputado Beatriz Serqueira pretendia evitar o congelamento de carreiras nas chamadas promoções verticais. Essa emenda que se tem apreciado agora dá uma margem de 25% para que o Tribunal atue. 51 senhoras e senhores, 55 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovada a emenda número 7. Em votação, a emenda número 8, sem parecer. A presidência vai... Eu peço por gentileza, o presidente, a leitura do texto da emenda. É regimental. Solicito ao deputado Tadeu Martins Leite que faça a leitura da emenda número 8. Emenda número 8. Desse a seguinte redação, a parágrafo primeiro do artigo terceiro. Para o primeiro, as ocupantes dos cargos e das funções de que trata o capo serão destinadas a atribuições relativas ao funcionamento da justiça de primeira e segunda instâncias estabelecidas por resolução do órgão competente do Tribunal de Justiça. Em votação, a emenda número 8, sem parecer. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo órgão competente do Tribunal de Justiça. Segunda chamada. Em votação. Neste momento, então, acompanhamos a votação da emenda de número 8, que faz o aproveitamento do concurso que está vigente para a justiça, tanto para cargos de primeiro e segunda instância. Lembrando que a proposta principal já foi aprovada, que faz a unificação dos quadros do pessoal da justiça de primeira e segunda instância no Estado de Minas Gerais. votaram, sim, 55 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovada a emenda número 8. Em votação, a emenda número 9, sem parecer. Seu presidente, solicito a leitura da emenda. Solicito ao deputado Tadeu Martins, que realiza a leitura da emenda número 9. Desse a seguinte redação, a inciso 5 do artigo 11. Ficam 669 cargos de provimento efetivo da carreira do oficial de justiça da especialidade de oficial de justiça avaliador do quadro específico de cargos de provimento efetivo da justiça da primeira instância e decorrência da transformação dos que tratam o inciso 2 do artigo 2º da Lei 13.467 de 2000, transformados em 669 cargos da carreira oficial de justiça do agrupamento permanente do quadro de cargos de provimento efetivo do Poder Judiciário. De mesmo padrão de vencimento, código do grupo PJNM, códigos dos cargos OJP4-696 a OJP5-364 na forma da correlação estabelecida no item 4.2 do anexo 4 desta lei. Em votação, a emenda número 9, sem parecer. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada. Em votação. A emenda de número 9 prevê a transformação dos 669 cargos de primeira instância de oficial judiciário em cargos da carreira oficial que podem compor tanto a primeira e a segunda instância, uma vez que estão sendo unificadas na justiça do Estado. Lembrando que foi feita uma inversão de ordem, foram votadas as emendas de 6 a 9 e a próxima sequência de emendas deve ser de 1 a 4. votaram sim 53 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco, portanto está aprovada a emenda número 9. Com a aprovação das emendas número 6 a 9, ficam prejudicadas as emendas números 1 a 4. Votação em primeiro turno do projeto de lei de número 140 de 2019 do deputado João Leite, que autoriza o Estado a utilizar veículos automotores apreendidos em razão da prática de ilícitos administrativos ou penais e da outras providências. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A comissão de segurança pública opinou pela aprovação do projeto com a emenda número 1 que apresentou. A comissão de administração pública opinou pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da comissão de segurança pública. Emendado em plenário, voltou o projeto à comissão de administração pública, que opina pela rejeição da emenda número 2 e pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da comissão de segurança pública. Em votação o projeto salve emendas. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada em votação. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei número 140 de 2019 de autoria do deputado João Leite, que autoriza o Estado a utilizar veículos automotores apreendidos em razão da prática de ilícitos administrativos ou penais e da outras providências. Somente poderão ser utilizados pelo Estado veículos que permanecerem apreendidos por mais de 180 dias, sem serem reclamados pelos respectivos proprietários. Votaram sim 53 senhoras e senhores deputados. Registro o voto sim do deputado Antônio Carlos Arantes. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o projeto salve emenda. Em votação a emenda número 1 comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal. Em votação. Registro o voto sim do deputado Antônio Carlos Arantes. Registro o voto sim do deputado Antônio Carlos Arantes. Registro o voto sim do deputado Antônio Carlos Arantes. Registro o voto sim do deputado Antônio Carlos Arantes. Registro o voto sim do deputado Antônio Carlos Arantes. Registro o voto sim do deputado Antônio Carlos Arantes. Registro o voto sim do deputado Antônio Carlos Arantes. Registro o voto sim do deputado Antônio Carlos Arantes. Registro o voto sim do deputado Antônio Carlos Arantes. Registro o voto sim do deputado Antônio Carlos Arantes. Registro o voto sim do deputado Antônio Carlos Arantes. Segunda chamada em votação A emenda número 1 ao projeto de lei número 140 de 2019 foi apresentada na Comissão de Segurança Pública pelo relator deputado Sargento Rodrigues Ela garante que os veículos sejam utilizados prioritariamente pelas forças de segurança pública do Estado Os veículos que o Estado utilizará em razão da prática de ilícitos administrativos Votaram sim 49 senhoras e senhores deputados Registro o voto sim do deputado Antônio Carlos Arantes e do deputado Dorgal Andrada Não houve voto não nem em branco Portanto está aprovada a emenda número 1 Em votação a emenda número 2 comparecer pela rejeição A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal Em votação Vamos lá Não, não é, não é, não é, não é Segunda chamada, em votação. Com parecer pela rejeição, a emenda número 2 ao projeto de lei 140 de 2019. É uma emenda que propunha que os veículos fossem utilizados prioritariamente pelo Programa Educacional de Resistências às Drogas e à Violência, o PROERDE da Polícia Militar. Acontece que pela emenda número 1, que já foi aprovada, a destinação prioritária dos veículos apreendidos será pelas Forças de Segurança Pública do Estado. Votaram sim um senhor deputado, votaram não 50 senhoras e senhores deputados, não houve voto em branco, portanto, está rejeitada a emenda número 2. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 1015 de 2019, do Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a realizar a compensação de dívidas vencidas com crédito tributário, nas hipóteses e termos que especificam. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, substitutivo número 1, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 1015 de 2019, de autoria do Governador do Estado. O projeto autoriza o Poder Executivo a realizar a compensação de dívidas vencidas com créditos tributários. Essa compensação de dívidas seria feita com créditos relativos ao ICMS de responsabilidade dos próprios fornecedores. Votaram sim 51 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado o projeto 1015. Registro o voto sim do deputado Alencar da Silveira Júnior. Discussão e também do deputado Antônio Carlos Arantes. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 447 de 2015, do deputado Arlen Santiago, que assegura reserva mínima percentual de 5% de vagas para mulheres na área da Constituição Civil, em editais de licitação e contratos diretos para obras públicas. Vem à mesa requerimento dos deputados Coronel Sandro, Celise Laviola, Delegada Sheila, Ione Pinheiro, solicitando que nos termos regimentais seja realizado o adiamento da discussão do projeto de lei 447 de 2015. Em votação requerimento, as senhoras e senhores deputados que o aprovam para encaminhar com a palavra o deputado Arlen Santiago. Bom, o intuito desse projeto é que nós estamos vendo que o nosso país está crescendo, a construção civil também está crescendo. E nós temos visto alguns trabalhos muito importantes que estão sendo feitos, como, por exemplo, em Montes Claros, está sendo feita através da Divina Providência, que é uma filial aqui da Casa dos Meninos, do senhor Jair Azevedo, e lá já foram capacitados mais de 3 mil jovens, 3 mil jovens, dos quais mais de 1.500, a Divina Providência, já conseguiu colocar no mercado de trabalho. Então, lá foi montada uma padaria, onde as pessoas se preparam para ser padeiros, para trabalhar nessa área, e tem se dado sempre muita preferência para as meninas, porque no Brasil, muitas das pessoas do sexo feminino são a rimo de família. E eu estive em uma formatura de 20 jovens, todas mulheres, na faixa dos 20 anos, 18, 19, 21 anos, que terminaram o curso de pintoras. Nós temos lá o Paulinho da Cota, que treina essas meninas, essas pessoas, para a busca de um emprego e poderem, então, sobreviver dignamente. Então, esse projeto, ele visa a que, nessa área da construção civil, que é uma área muito sensível na questão dos empregos, elas, então, acabam podendo trabalhar um pouco mais e ter um pouco de reserva de mercado. A maioria das construções, elas têm menos de 20 funcionários. E 20 funcionários, 5% sendo reservado para as mulheres, então, a gente vê que seria uma mulher ter ali a garantia de emprego. No mínimo, pode até ser mais. Quer dizer, se elas quiserem estar trabalhando na construção civil, se preparando, buscando empregos, para essas que poderão ser arrimo de família e, às vezes, até mães de família, sozinhas. Então, eu gostaria de pedir para que a gente rejeitasse esse requerimento e deixasse que as mulheres pudessem ter a oportunidade de serem contratadas. Já ouvimos aí algumas ponderações, algumas de que a gente não pode poder estar intervindo muito na questão do mercado e também de que, às vezes, as mulheres começam a trabalhar na construção civil e, por o serviço ser um pouco pesado, às vezes, elas desistem. Existe, pode desistir. Elas não precisam ser serventes pedreiros. Elas podem ser pedreiras de acabamento, de banheiros finos, ter uma possibilidade de se prepararem. Elas podem ser pintoras, como essas 20 pintoras que eu estive lá na formatura. Então, para dar uma oportunidade para que se crie o costume da mulher puder também disputar a vaga na construção civil, que parece que no Brasil está, nesse momento, crescendo muito, a gente, então, apresentou esse projeto e eu gostaria de que esse requerimento, então, fosse rejeitado para que a gente pudesse votar esse projeto. Era o que eu queria falar com meus pares. Para encaminhar, senhor presidente. Com a palavra para encaminhar, deputado Coronel Santos. Senhor presidente, primeiro, qualquer iniciativa que vise assegurar emprego às pessoas pelo aumento de vagas a serem ocupadas, tem meu total apoio e qualquer projeto dessa natureza que passar aqui no parlamento vai ter o meu voto a favor. Devo esclarecer que eu sou contra qualquer propositura de lei que vise assegurar cotas, por uma série de razões que não vou alencar aqui agora. Mas, especificamente, no projeto do deputado Arlen, em que, pese eu vislumbrar algum mérito na proposta que foi apresentada, eu vejo que ela pode se constituir, talvez, num entrave para a empregabilidade, principalmente nesse setor da construção civil. E o projeto do deputado, ele especifica que esses 5% de vagas não podem ser ocupadas nas áreas administrativas, nem de faxina, e similares. E a gente sabe, a despeito de que foi muito bem registrado por ele, que há atividades na construção civil que não dependem muito da força física ou da compreensão física para serem executadas, mas existem essas atividades que dependem quase que exclusivamente disso também. E outras não. Então, conversando com as colegas aqui no parlamento, eu vi que há, ainda, por parte delas, muitas dúvidas se esse projeto, ele efetivamente vai beneficiar as mulheres, vai assegurar que elas tenham emprego na construção civil. Eu já acho que não. Mas, então, a gente gostaria que o projeto fosse melhor discutido numa das comissões da Casa, e nós já combinamos de convocar uma audiência pública para debater esse projeto, ouvindo todos aqueles que podem ofertar ofertar informações que sejam relevantes para que a gente possa se orientar mais adequadamente para dar um voto justo a esse projeto aqui no plenário. Então, por essa razão, nós optamos por apresentar esse requerimento para adiar a discussão do projeto, visando exclusivamente apurar se o projeto vai se constituir num fator positivo de empregabilidade para as mulheres. Eu esclareço, reforço mais uma vez, sou contra cotas, serei sempre contra as cotas. Mas, não me abstenho de discutir qualquer projeto que caminhe nesse sentido e que talvez eu possa ser convencido de que ele é positivo. Então, por essa razão, eu solicito aos colegas que a gente adie essa discussão, aprove o requerimento, para que a gente possa debater o assunto de forma mais eficiente lá na Comissão das Mulheres, presidida pela deputada Marília. Obrigado. Com a palavra para encaminhar, a deputada Ione Pinheiro. Bom dia, presidente. Presidente, eu gostaria que levasse em conta que é um projeto que precisa ser mais discutido nesta casa, principalmente por se tratar de mulheres, que acho que existe um acordo que todos os projetos que tivessem referência às mulheres passassem pela Comissão das Mulheres. Não é questão, deputado Arley, de ser contra ou de ser a favor, mas é importante também nós discutirmos a construção civil. Já imaginou a dificuldade dessas pequenas empreiteiras para participar de processos licitatórios, tendo que garantir 5% da mão de obra feminina? Então, acho que seria muito interessante esse projeto ser mais discutido, não só em questão das mulheres, mas também para ouvirmos a opinião da construção civil. Obrigada, presidente. Em votação, requerimento. As senhoras e os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 4.160 de 2017 da deputada Ione Pinheiro, que autoriza o Poder Executivo a reverter a Prefeitura de passatempo e móvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Comissão. 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 Segunda chamada em votação. A proposta que reverte para o município de Passatempo um imóvel de 360 metros quadrados para ser utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde. Esse imóvel foi doado pelo município em 1985 para o estado, então por isso o projeto pede a reversão do imóvel ao município de Passatempo. Votaram sim 52 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Registro, voto sim do deputado Elismar Prado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 787-2019 do deputado Noraldino Júnior, que altera o artigo 14, inciso 5, da lei número 21.972, de 21 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o sistema estadual de meio ambiente e recursos hídricos, sistema e da outras providências. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, a comissão de meio ambiente opina pela aprovação do projeto, a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o projeto, salve emendas. A Previdência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada. Em votação. Em votação o projeto de número 787-2019, de autoria do deputado Noraldino Júnior. O projeto é que pretende que o COPAN mantenha a competência para propor diretrizes na celebração de acordos ambientais, mas não para homologá-los. Segundo a justificativa do autor do projeto, a homologação dos acordos pelo COPAN impede a implementação de procedimentos comuns e integrados que viabilizem a resolução consensual de conflitos socioambientais. votaram sim 42 senhoras e senhores deputados, votaram não 6 senhoras e senhores deputados, votaram em branco 1 deputado. Registro o voto sim do deputado Alencar da Silveira Júnior e o voto sim do deputado Arley Santiago. Em votação a emenda número 1, comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada em votação. Neste momento então está sendo analisada a emenda de número 1, que inclui um dispositivo que permite que na celebração dos acordos que convertam o pagamento de multas em obrigação de execução de medidas de interesse, caso a caso, de proteção ambiental, sejam obedecidos os critérios de uma lei de 2013. Votaram sim 44 senhoras e senhores deputados, houve um voto em branco, portanto está aprovada a emenda número 1. Estou corrigindo esse voto, vou votando sim, meu presidente. O voto do projeto é de salvamento. Por favor, ratificar o voto do deputado Antônio Carlos Arantes, de branco, para sim. Passo a presidência ao deputado Antônio Carlos Arantes para discussão e votação de projeto de minha autoria. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1.089, de 2019, deputado Agostinho Patruz, que autoriza o Poder Executivo a doar o município de Rio Casca o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra a discussão. Em votação o substitutivo número 1, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Devolvo a presidência ao deputado Agostinho... Segunda chamada de votação. Em votação. Em votação, então, o projeto de número 1.089, de 2019, do deputado Agostinho Patruz, que autoriza o Estado a doar ao município de Rio Casca um imóvel de 1.200 metros quadrados, por onde até dois anos atrás funcionava a cadeia municipal. O objetivo da proposta é que o imóvel seja convertido para fins sociais. Votaram sim, 47. Não houve voto não nem em branco. Registro voto sim do deputado Agostinho Patruz. Devolvo a presidência ao deputado Agostinho Patruz. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 1.092, de 2019, do deputado Coronel Henrique, que reconhece como de relevante interesse social e econômico do Estado a empresa de assistência técnica e extensão rural do Estado de Minas Gerais em matéria MG. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta. A Comissão de Agropecuário opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Em votação o projeto, salvo emenda. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada em votação. Neste momento em votação, o projeto de número 1.092, de 2019, do deputado Coronel Henrique, que reconhece como de relevante interesse social e econômico do Estado a empresa de assistência técnica e extensão rural de Minas Gerais, a Emater. A empresa foi criada em 1975, então o projeto busca esse reconhecimento pelos serviços prestados no desenvolvimento do Estado. Votaram sim 46 senhoras e senhores deputados. Registro o voto sim do deputado Gustavo Santana, deputado Antônio Carlos Arantes. Votaram não 3 senhoras e senhores deputados. Não houve outro em branco. Portanto, está aprovado o projeto de lei em primeiro turno, número 1.092, de 2019, salvo emenda. Em votação, a emenda número 1, comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. A presidência vai empoderar no Brasil, número 2, 109, salvo emenda. Em votação. 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 Segunda chamada em votação Neste momento então está sendo votada a emenda de número 1 Que foi proposta pela comissão de agropecuária Que opina pela aprovação do projeto Com algumas alterações formais no texto Votaram sim 48 senhoras e senhores deputados Não houve voto não nem em branco Portanto está aprovada Voto sim do deputado Antônio Carlos Arantes Está aprovada a emenda número 1 Discussão em primeiro turno do projeto de lei Número 1225 de 2019 Do deputado Gustavo Aladares Que altera a sigla do departamento de edificações Estradas de rodagens do estado de Minas Gerais A comissão de justiça conclui pela condicionalidade do projeto Na forma do substitutivo número 1 que apresenta A comissão de administração pública Opina pela aprovação do projeto Na forma do substitutivo 2 que apresenta Em discussão o projeto Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão Em votação o substitutivo número 2 A presidência vai submeter a matéria A votação pelo processo nominal Em votação O que é 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 o que Segunda chamada em votação Estamos então no processo de votação do último projeto da pauta de hoje de trabalhos do plenário Projeto de número 1225 de 2019 da autoria do deputado Gustavo Valadares A proposta quer mudar, alterar a sigla do departamento de edificações e estradas de rodagem do estado de DER Com dois E's para DER com apenas um E Voltando a nomenclatura que foi praticada até o ano de 2016 quando houve alteração Votaram sim 50 senhoras e senhores deputados Não houve voto não nem branco Registro o voto sim do deputado Antônio Carlos Arantes Portanto está aprovado o substitutivo número 1 Com a aprovação do substitutivo número 2 ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas Com a ordem do dia já publicada Fica desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje às 18 horas E aí Obrigado.